A CIDADE NO BRASIL 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 O NUMERAL Que NUMERAL Que NUMERAL É O NOVO NUMERO É O NUMERO 28 CRIANÇA LIMINA Que Coisa linda PARAVENZ A LENRE de CONTAR TAMBÉM GOSTA DE LER SEJA IGUAL A Mônica já leu 28 livros O numeral da semana 28 Parabéns, Mônica É assim mesmo Seja igual, Mônica Viu, crianças? Então vamos lá, vamos dançar Vamos atundir o corpinho um pouquinho, né, tia? É, pra acordar Vamos lá Machado, crianças 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 E agora a hora da nossa agendinha E hoje é no livro de matemática Página 92 Caprichem! 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 Obrigado.